No vídeo de hoje eu comecei a jogar um simulador de velocidade no Roblox E o meu objetivo é me tornar um dos personagens mais rápido dos animes É guys, cá estamos Aparentemente eu ainda sou bem lento Olha isso aqui, eu tô andando Numa velocidade tão grande Nossa, mas eu tenho esse dash aqui, ó Que se eu apertar Q, eu saio vando longe Eu não posso rampar? Dá pra rampar? Nossa, que da hora, velho Parece até que eu tô no Sonic, dá pra rampar E pelo visto também eu fico mais rápido coletando essas estrelas Ou será que é esse tênis? Calma, eu queria coletar o tênis Peguei o tênis, não sei se mudou Não, eu me sinto bem lento ainda Ó, peguei um raio agora Também não mudou absolutamente nada Ah, mas pelo que eu tô vendo aqui tem um ícone de tênis, ó Apertei Ah, mas não cadete nada Ah, eu fico clicando Daí eu vou ganhando negócio Ficando mais rápido, será? Porque, ó, eu tô ganhando aqui tipo um efeito saiyajin É, talvez seja isso E o autoclicker? Quanto que eu... Ah, eu tenho que pagar Ah, vamos pagar, né? Tá aqui, tá pausado, tá pago Mas será que agora funciona? Não sei, tá clicando Tá clicando Nossa, que vai ser muito nervoso Ó, mano, tá subindo rapidaço Aqui dá pra ver que tem os portais, cara Que parece que vão me levar pra outros mundos Mas tá, eu preciso saber se tem algum jeito de eu ficar mais forte Tipo pet, cara Faria muito sentido ter pet Porque todo jogo desse estilo tem Eu só preciso saber aonde é que eu consigo girar um negócio desse Ah, aqui tem umas lojinhas, ó Eu posso clicar aqui Aí eu posso ganhar Iain, Rebirth Nossa, um monte de coisa É, aqui eu tenho um grupo de equipar pet São pets de anime Hum, será que esse bolo aqui tem alguma coisa a ver? Eu acho que não Acho que ele só vai me dar uma... Algum... Alguma recompensa, é isso? Não Não sei, eu consigo pegar Ah, tá, eu tenho que entrar no grupo E eu não vou entrar no grupo Ah, eu acho que é aqui que eu posso abrir, ó Se liga, eu tenho um lugarzinho aqui, cara Que tem um Goku que aparentemente é o mais raro E eu posso comprar ele com Robux Ele é um pet lendário, será? Eu vou comprar, cara Ele é um pet exclusivo E ele é 200 Bobux Então, tá bom Comprei E agora eu posso equipar ele Poxa, o que é isso? Olha aí, é uma estrela roxa Hum, ok Raridade exclusiva Ao que tudo indica pra ele ser muito potente Aí eu vim aqui nessa estrela E equipo o Mega Roku Que dá um multiplicador de 10 vezes Ok, isso é roubado Nossa, olha aqui eu tô subindo muito mais rápido E eu já tô correndo Olha ele atrás do meu lado Que bonitinho Olha que fofo Tá, eu posso juntar uma corrida? Eu quero juntar uma corrida Eita, é uma corrida mesmo Meu Deus, calma Vai startar em 15 segundos Nossa, que mapa bonito Vai Vai começar aí Bora, 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 bora Tá Por favor, pode liberar a parede Aí Não, libera a parede Libera a parede pra eu correr, por favor Ué Ah, tá Não tinha preço suficiente Me enganaram, rapaziada Me enganaram Ah, mas eu quero ir pro próximo mapa Ah, eu vou precisar de Rebirth Próximo mapa, cara No... Nossa Olha isso tudo de Rebirth Tá bom Mas agora o meu objetivo aqui Então tá estipulado Eu preciso de Rebirths Pra poder ficar mais forte Aqui tem dois tipos de estrela Eu só não sei a diferença de cada um, cara Ó, aqui tá tipo... Não sei Eu acho que... Ah, não, tá Esse aqui parece mais potente Só que ele é por Bobooks No... Eu vou abrir Eu vou abrir Eu vou abrir por Bobooks Não tô nem aí 150 Bobooks Vem, eu quero a estrela tripla do dragão Vem, abre Abra, abre imediatamente Oh, peguei dois roxos E o roxo é o quê? Épico, épico e raro Mano, a gente deu muita sorte, cara Porque o épico, ele é na verdade 20% Ele não é tão raro assim Mas ó, se eu colocar aqui todos eles Eu já tenho um multiplicador muito maior, velho Ah, mas eu vou tentar de novo, né Que não custa nada Tentar abrir mais pets lendários Será que custa? Pera, abri Vem, vem lendário, lendário Ah, e vem um épico Só os dois são crime Eu peguei um épico E dois curirim É, ó E se eu tentar abrir aqui no de graça Será que no de graça eu tenho mais sorte? Pô, é a mesma coisa Só que ela lá tem chance maior Ah, não Na verdade o épico é raro assim Porque aqui é 5% Enfim, deixa eu abrir aqui Deixa eu ver se eu consigo alguma coisa boa Sim, eu quero abrir 3 Porque tudo em simulator Eu não tenho que pagar, cara Tá bom, tá Pago também E deixa eu abrir 3 Eu quero, mas eu comprei Ah, tá Agora eles deixam Nossa, mas vai ser um sacrifício Pegar algo bom Uou, finalmente a estrela dourada Veio, mano Veio um lendário que foi o Goku E eu já tô quase no nível do Rebirth Eu ainda não consegui o mítico Porque ele é 0,5% O que é meio difícil de pegar Mas pelo menos eu consegui aqui um Goku Deixa eu ver se ele é bom, velho Ele é 5 vezes Então na verdade o exclusivo Ele é bem melhor Talvez o exclusivo ele seja equivalente ao mítico O que é bem interessante na verdade Ah, eu tenho que comprar também Pra colocar mais gente Tudo bem Vamos pagar mais coisa E pronto Agora eu posso equipar o meu Goku Parando pra pensar Eu fui meio idiota, né Porque o preço que eu gastei aqui Eu poderia ter comprado mais esse Goku Que até vale muito mais a pena Tá, mas agora que eu tô no nível 50 Olha só Rebirth Vai ser o nosso primeiro Perfeito Na teoria agora O meu próximo mapa Exato Ele tá liberado E é o Ártico Tá, o lugar aqui é bonitinho Eu gostei O que é isso? O que é isso que faz? E Ah, chá Uh, dá pra fazer shine, cara Isso é interessante Pera Ah, mas eu vou precisar de vários Pra poder fazer, será? Pera, e se eu misturar aqui Por exemplo Vários vegetas Eu consigo fazer um Um shine? Aham Combinei Eu acho que na verdade É Não mudou nada Porque ele parece bem normal pra mim Ou talvez eu só tenha perdido o pet É, acontece E aqui, qual que é o raro? É o Goku Black Nossa, eu quero Eu quero comprar Eu quero Nossa, ele é muito caro Mas eu vou comprar Eu vou com certeza comprar ele Porque ele é o Goku Black E aí, moleque Veio Ó O Goku Rose E o multiplicador dele é de 20 vezes Ah, acho que mudou sim O multiplicador agora do meu Vegeta Ele é 5.25 Caraca, isso é maneiro Meu Deus, eu tô muito roubado, cara Olha aqui em cima Eu já tô nível 40 Sendo que eu tinha demorado Mó cota pra chegar nos 50 Ah, mas acho que agora Pra ir pro próximo lugar São muitos surfers Acho que eu não tenho tantos surfers Pô, mas eu posso aproveitar também E girar alguns pets aqui, né Vai que eu tenho alguma sorte Ah, não, pera Você tá de sacanagem Cada vez que eu tenho que abrir 3 Eu tenho que Ui? Pera, o quê? Calma Ah, mas você tá de muito mau gosto comigo, cara Se eu quiser abrir 3 Eu vou ter que gastar bubuki? Senão eu vou ter que gastar steps Comprei, o que que é isso? Eu tô gastando dinheiro Nesse que eu tô gastando, cara Ah, mano É 50k cada um Ah, tá Nossa, aqui é muito caro Pô, nem compensa Eu compensa mais Então eu vou ter pet raro Se eu comprar outro Ah, eu posso comprar outro Goku Black Que eu vou ter outro pet Multiplicador de 20 Ok Mas eu tô ficando pobre Eu tô ficando muito pobre Mas tá, agora Saca só o time do pai 2 Goku Black 1 Vegeta E 2 Gokus normais Na verdade 1 tá Super Saiyan 3 Mas ó, agora Meu multiplicador tá insano, cara Eu acho que meu próximo Rebirth É só nível 75 Na verdade, acabei de chegar Rebirth E mano, olha a velocidade Que tá subindo Olha que bizarro Tá, eu voltei aqui pro primeiro mapa E agora pra liberar o segundo Eu vou precisar de 4 Rebirths O que é até que bastante coisa Considerando que eu só tenho 2 E pro meu próximo Rebirths Eu vou precisar de nível 100 Eu acho que na verdade É só ficar parado aqui Que vai resolver tudo E chegou agora O sonhado momento Do quarto Rebirths Ai, tá feito, filho Tá feito Não tem erro Agora eu posso entrar aqui No mapa do Oasis Que na verdade Eu não tenho a menor ideia Do que eu posso esperar Aqui no mapa do Oasis Mas tudo bem Cadê? Cadê o personagem lendário Eita É outro Goku? Meu Deus O que que é esse Goku aqui agora, velho? Mas ele é muito caro Ou não Consigo arcar? Consigo Comprei então Toma E deixa eu ver, velho Qual é o multiplicador dele? Nossa, ele é o Roku Blue O Roku... Nossa, ele multiplica 40 Pera, pega Equipa Nossa, parça Parça Olha esse time Olha esse time Parece que eu sou uma luz RGB Mano Que isso, pô Da hora que eu fiquei tão focado nos pets Que eu nem... Que eu nem liguei Pro... Pro resto dos parkour do jogo, velho Eu ignorei completamente Mas acho que essas coisinhas aqui Em volta do mapa Não parecem ser tomutens, não, velho Tipo, a gente só pega Pra poder farmar um negocinho É, tipo, ó Achei meio inútil Não é por nada, não Mas eu achei meio inútil Eu não vim passando Eu tô rápido, não Pô, o que eu tô reparando também É que é todo Dragon Ball, cara E se eu vim aqui e eu tentar abrir Este, véi Será que como... Nossa, 3 milhões Cara, eu tenho definitivamente certeza Que não era pra eu estar aqui agora Porque são 3 milhões pra abrir o próximo Isso daqui é o quê? 150 Pô, eu vou abrir 150 Só pra gente saber o que que poderia vir aqui Tá ligado? Comprei Tá, bora O que que vem? Uh, vem um épico ainda, hein Aqui poderia vir... Nossa, que de One Piece Ah, mas foi delet... Ah, foi... Ah, eu tô... Ah, eu tô muito triste Mas foi deletado Eu tinha pegado um Sandy E dois Shanks Oh, foi deletado Mas eu fui descobrir Que maneiro, cara Aqui é literalmente um mapa de One Piece Mas, sendo bem honesto Eu duvido que eles seriam melhores Que alguém daqui Na verdade, talvez Só talvez Fosse melhor que esse Vegeta aqui Mas o melhor que o resto da rapaziada Eu duvido muito Porque esse daqui é 10 Esse daqui é 20 Esse daqui é 40 Então é bem difícil ser melhor E ó, eu já cheguei no nível Do meu próximo Rebirth E aparentemente O próximo mapa agora São apenas Com 10 Rebirths É Mas eu não tenho isso tudo E se vocês quiserem Que eu continue upando Me tornando o cara Mais rápido do universo Comentem pra mim Que eu posso voltar Enfim, até a próxima Valeu, falou E tchau Fui